O mercado do Pedro V em Coimbra encheu-se de adeptos portugueses e brasileiros para ver o segundo jogo de futebol do Mundial. As expectativas e os prognósticos antes do jogo da seleção portuguesa frente à seleção do Uruguai eram de três golos, sempre com Cristiano Ronaldo a marcar. Então, eu acho que Portugal vai ganhar 3-2, com dois golos do Cristiano e um do Bernardo Silva e da parte do Uruguai vão ser do Cavani. Mas pronto, vai ser um jogo complicado, mas nós vamos conseguir vingar aquilo que aconteceu no último Mundial. Os dois jogos, fiquem nos do Brasil também, inclusive parabéns aos brasileiros, criaram aqui um ambiente incrível. Agora também é evitar que os deprontemos a seguir, não é? Vai haver dois golos, da parte de Portugal, do Cristiano e do Bernardo Silva, da parte do Uruguai não sei, mas acredito que o Cavani vai ser um problema. Da República Checa. Da República Checa, e estás a seguir aqui para você? Porque é estudo, estou aqui para Erasmus, estudo português e espanhol. Portugal. Ah, Cristiano Ronaldo. Vai marcar três golos. Sim. Eu acho que vai ganhar 4-2. Portugal acaba por vencer, por 2-0, gols marcados pelo jogador Bruno Fernandes. Também os adeptos do Brasil torcem por Portugal, mas sempre com medo do possível jogo entre as duas seleções. Olha, acho que foi um jogo muito bom. Portugal controlou, assim, praticamente todas as ações do jogo. Portugal jogou muito melhor. Desde o primeiro tempo estava com posse de bola e tal. E foi merecida a vitória. Bem merecida a vitória, 2-0. E era para ser mais, era para ser 3-4. O primeiro não foi do Cristiano, apesar de ele ter comemorado, mas não foi dele. Mas, enfim, não importa quem faça o gol, o que interessa é que o Portugal ganhou e é isso que deixa a gente feliz. Exatamente, Portugal e Brasil. Na sexta-feira, foi de Portugal primeiro e depois do Brasil. Aí eu fiquei para ver os dois. E hoje é a mesma coisa, do Brasil e depois de Portugal. Sempre apoiando os dois. Vai ser um pouco difícil. Confesso que vou torcer para o Brasil, porque, enfim, não é assim no Brasil, mas vai ser difícil para mim. Mas vou torcer para o Brasil. Seleção Portuguesa de Futebol volta a jogar esta sexta-feira contra a Coreia do Sul.